E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o Unique Thrift Store, que é uma loja incrível que você precisa conhecer. Se você é amante de brechós e adora encontrar peças únicas e interessantes, além disso economizar uma boa grana, esse é um lugar pra você. Então aqui vocês podem ver alguns copos que você consegue encontrar a preços assim bem interessantes. Então eu vou estar colocando assim, vou estar passando os vídeos e vocês vão dando uma olhada. Então é um lugar assim bem interessante pra aqueles que estão começando a sua vida aqui nos Estados Unidos. Neste caso assim em específico está localizado em Silver Spring. O endereço eu vou estar colocando assim na descrição. Aí ao lado vocês podem ver a parte de pratos. Então você consegue assim encontrar produtos assim até que novos, quase que novos, a preços bem interessantes. Então é muito bom pra você assim poder economizar uma boa grana. Então, o Unique Thrift Store é um lugar assim mágico, onde você pode encontrar roupas, sapatos, acessórios, utensílios domésticos, talheres, copos, pratos, panela, CD, DVD, filme. Muito mais, muito mais, muito mais a preços acessíveis. E aí na frente vocês podem ver alguns itens pra você de decoração, né? É bem interessante. Mas o que torna assim esse lugar assim tão especial é a variedade de itens que eles oferecem. Desde roupas vintage até peças modernas e descoladas. Você nunca sabe o que pode encontrar, né? E se você garimpa bem, dá pra achar assim produto novo ou quase no estado de novo, que nem eu comentei anteriormente. E em termos assim de eletrônicos, eu não recomendo muito, pois você vai encontrar assim produtos assim bem antigos, né? Por exemplo, eu encontrei assim leitor de DVD, de fita cassete. Então assim, pra quem é assim colecionador, talvez assim até que vale a pena. Mas assim, no meu caso assim, que gosto assim de produtos tecnológicos até que novos, isso assim é mais ou menos, né? E aí na frente você pode ver os produtos assim de papelaria. E eu já já vou mostrar a parte de copos aí, né? De copos. Aí eu vou tá mostrando assim. Alguns copos aí. Roupas, eu também não curto muito. Eu não gosto muito, né? Porque, sei lá, eu não curto muito usar roupas usadas, entendeu? Mas é uma boa pedida, né? Pra quem assim tá apertado financeiramente e pode ajudar bastante no seu orçamento, tá? Roupa vai tá assim quase no finalzinho do vídeo. Então, tem roupa masculina, tem roupa feminina, tem artigos também pra criança, tá? Então, tem isso tudo assim a preços assim até que interessantes, tá? Aí vocês podem ver aí os copos. Canecas. E já já vou mostrar assim os produtos assim os eletrodomésticos, tá? E assim a preços interessantes, cara. Então, assim, eu até que gostei. Geralmente eu não curto assim muito esses lugares, né? Eu fui mais pra acompanhar a minha mãe, né? Que adoro assim ir nesses brechós. Então, eu acabo indo e pegando assim algumas coisas assim que... Que me agradam assim. Então, é bem barato. Dá pra encontrar assim umas coisas boas. Então, acho que qualquer visita que você faça, você sempre vai assim colher alguma coisa. E falando também sobre essa loja, né? Unique Truth Store. É uma loja assim sustentável. E comprar uma assim roupas usadas é uma ótima maneira de você reduzir assim o desperdício e ajudar o meio ambiente. E você pode fazer isso, né? Você vai estar na moda e vai economizar uma boa grana. A partir de panelas, dá pra encontrar assim uns produtos assim bem limpos, né? Mas panelas assim, tem alguns que assim tá bem sujo que eu não curti assim muito. Chaleira. Aí vocês podem ver aí os preços. Esse achei até que interessante, mas achei um pouco assim sujo. Então, sei lá. Então, dá pra encontrar algumas panelas. Pessoalmente, para mim, tá? Eu gostei mais a parte de livros, né? Então, pra você, pra quem pretende montar assim uma biblioteca, assim, né? Uma estante de livros, vale a pena você pegar alguns livros, assim, interessantes a preços baixos. Filmes também. Achei bem legal pra você montar aquela coleção de filmes pra quem gosta bastante. De DVDs, né? De Blu-ray, né? Tem até assim VHS, gente. Então, tem umas antiguidades que vai estar assim no meio do vídeo. Artigos de cozinha que também eu gostei. Principalmente, assim, talhares ou xícara. Isso eu achei até que interessante. Eletrodoméstico. Também dá pra encontrar alguns produtos interessantes. E principalmente também a parte de decoração, né? Pra você deixar o ambiente da sua casa assim bem bem agradável. Dá pra encontrar uns quadros ou alguns artigos assim bons, tá? E aí vocês podem ver algumas panelas algumas frigideiras ok? Eu vou estar comentando assim ao longo do vídeo. Ok? Já já eu volto. Essa parte é de talheres então eu encontrei a parte de facas colher garfa assim ó vocês podem ver que assim uns produtos quase que novo eu acho que é novo gente né? Então pra quem tá começando né? A vida aqui nos Estados Unidos você consegue assim economizar um bom dinheiro aqui ó tudo bem que tem alguns produtos usados mas tem alguns que assim se você escolher bem tá bem novo tanto é que eu comprei assim um kit com quatro facas né? foi bem interessante né? Então acho que eu vou levar isso aqui né? Achei assim bem interessante produtos de cozinha bem legal então isso nessa parte assim eu gostei achei bem bem positivo e já já eu vou mostrar a parte de eletrodomésticos E aqui estamos na parte de eletrodomésticos ah isso aí é bem legal um George Foreman e é um preço gente ó preço até que interessante na pet era bem famoso né? ter esses George Foreman agora a sacada é você ter aqueles airfryer né? da vida mas também tinha um airfryer vou estar até colocando aqui pra vocês aqui também tem umidificador novo umidificador você vai pagar em torno de 15 a 30 dólares aqui você encontra assim umidificadores a 5 6 dólares né? dá pra economizar bem pra quem quem precisa esse pequeno achei interessante é pequeno compacto a 6 dólares e ainda vem na caixa né? então eu gostei ó 6 dólares assim tá barato aqui um negócio assim pra pra misturar né? bater os os produtos aqui uma batedeira a mão esse aqui é bem antigão é bem interessante é bem legal uma chapa elétrica pra você grelhar né? as carnes eu vou estar mostrando assim ao longo do vídeo os produtos aqui esse acho que é pra fazer arroz se eu não me engano esse aqui baby cakes pra fazer bolo pequenos mini bolos ó isso aqui ó ainda tem sanduicheira cara tem tem bastante coisa então dá pra relógio rádio relógio enfeites assim né? é bem legal aí vocês vão vendo o vídeo aí eu vou estar comentando novamente quando chegar a parte de de livros filmes e DVDs que são coisas que eu achei interessantes então já volto like o l e e e e e e E aí E aí E aí E aí Que é incentivar a leitura De livros em inglês Para as crianças Então Aqui vai ser bem legal E ajuda a economizar Um bom dinheiro Então dá pra encontrar Assim uns livros Infantis Se bem que Gente Hoje em dia Eu não sei Eu acho que Essa geração nova Não curte muito Ler livro não né Isso não Isso não é muito bom não né Eles tem que ler Bastante livros Mas Eu noto que A geração de hoje em dia Não Não tem muito Interesse em Em leitura E aí E aí E assim ficou pronto. E aqui nós temos a seção de livros adultos, tipo de ficção, tem um monte, eu não consegui passar em todas as partes, é mais um breve resumo do que tem, uma breve pincelada de cada setor. Então, oh, please look after mom, um livro coreano aqui, de uma coreana aí, Stephen King, esse aqui, nossa, esse livro assim é bem... Tem muitas páginas aí. Eu pessoalmente, assim, prefiro ler no Kindle, né, acho tão prático. Fora que no Kindle você também consegue encontrar vários livros online gratuitamente, né, então, sei lá. Pra quem quer fazer uma coleção de livros, assim, uma estante, até que vale a pena, né. Aqui, a partir de CDs, eu, assim, dei uma pequena zapeada assim por cima, mas eu não encontrei, assim, nenhum CD, assim, de cantores, assim, famosos, né. Mas dá pra garimpar alguns, tá. Ó, eu vi assim, não achei, assim, nenhum cantor ou cantora, né, que eu conhecia. Mas eu tinha aqui, assim, procurar bastante. Acho que o único que eu lembro aqui, que já vai mostrar em diante, é daquela Nathalie Embrulia, né, que eu escutava as músicas dela. Acho que só uma música dela, fez sucesso na época do meu colegial, isso há uns, há uns 20 anos atrás, gente. É, já tô entregando aqui a minha idade, né. Eu não conheço, tenho vários cantores que eu não conheço. Só um que eu achei, que eu achei. Esse aqui também não sei o que que é. Então, dá pra achar, sim. Alguns produtos. E aqui, a parte de filmes, isso eu achei bem legal. Porque tem uns filmes, assim, pra você colecionar, procurando Nemo. Então, de filme, achei várias coisas, assim, legal. Esse aqui também é legal. Filme antigo que saiu, Tom Cruise. Ó, Mr. Mr. Smith. Esse filme também eu achei legal. O que mais? I Get One, esse foi mais ou menos. Então, pra quem quer montar aquela coleção, assim, de filmes, também é legal. O que mais que tinha? O que mais que tinha? Electra. Electra também foi mais ou menos. Harry Potter. Então, tem um monte de filmes. Também tem até parte de, como é que fala? Vinil. Então, tem algumas, algumas músicas, não músicas, mas álbuns em vinil. Então, pra quem também curte bastante, dá pra ter um setor pra você colecionar, colecionáveis. Gladiador, né? Então, tem, tem bem ali. É bem interessante. Ok. Ok. Tchau, tchau. 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 Tchau.